Posso te sondar Conhecer tua mente Só eu sei como vai você Quando o vento vem Teus amigos somem Mas em mim você pode crer Não se renda Você vai vencer Através da fé Se a vitória parece difícil Se alcançar E a incerteza que é seu coração conquistar Fique firme na fé Deus te fará Invencível Com ele assim por si Se quiser saber sobre o seu futuro Será um vencedor Se você me ouvir me entregar sua vida Eu te conduzirei Eu te conduzirei Não se renda Você vai vencer Através da fé Já a vitória parece difícil Se alcançar E a incerteza que é seu coração conquistar Fique firme na fé Deus te fará Invencível Com ele é sempre assim Com ele é sempre assim Com ele é sempre assim Estou contigo Sou teu amigo Que não há mais solidão Não se preocupe Com a manhã Segura e firme E a mão Se alcançar Se a vitória parece difícil Alcançar E a incerteza que é seu coração conquistar Fique firme na fé Deus te fará Invencível Já me lembra agora Seja feliz e se alcançar Tem certeza que seu coração conquistar Viver e ver na fé Deus te parar Com Ele é sempre assim Com Ele é sempre assim Viver e ver na fé Deus te parar Invencível Com Ele é sempre assim